Dois jovens, um de 18 e outro de 26 anos, sofreram uma tentativa de homicídio ontem à noite no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. A Joyce vai falar agora ao vivo com a gente sobre essa possível guerra entre as gangues. A Joyce não está disponível nesse momento. A gente vai então para o próximo assunto aqui para falar de uma noite violenta em Valparaíso, um jovem de 20 anos que foi assassinado a tiros na noite de ontem em Valparaíso. O crime aconteceu, gente, em frente a uma barbearia da cidade. A Priscila Andrade tem ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Pri. Bom dia para você, Jéssica. Excelente dia para quem nos acompanha e é bem isso que você pontuou. Uma noite de barbárie, de violência em Valparaíso, por volta das 11 da noite, em frente a uma barbearia, um local que estava passando pessoas, tinham clientes. O que testemunhas disseram ao presenciar esse crime? Um homem de aparentemente 20 anos estava na calçada. E aí, um em uma moto, chegaram dois homens, o da garupa desceu da moto e aí sacou uma arma e alvejou este homem de 20 anos que estava na calçada com diversos tiros. Tiros que acertaram a região da cabeça, do abdômen, do pescoço. Esse homem ficou jogado no chão, enquanto que os dois empreenderam em fuga em alta velocidade. Segundo testemunhas que permaneceram no local e viram como tudo aconteceu, o pai deste homem, desse rapaz de 20 anos, chegou para socorrê-lo. Ele mesmo teria levado o filho até a Santa Casa, porém, ao chegar na unidade médica, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo deste homem de 20 anos deve ser encaminhado ao IML, onde deve passar por exames necroscópicos. E só então, liberado para a família. Existe um outro ponto, Jéssica, que eu vou antecipar para você, só que este caso pode ter uma relação com esse crime. Uma mulher de 43 anos, só que ao invés de estar em Valparaíso, estava em Guararapes. Ela teria tido a casa dela invadida por alguns homens e aí ela foi levada para dentro de um carro, onde sofreu a agressão e até coronhadas. Esta mulher pode ter sido agredida por um dos parentes, ela deveria ser parente de um dos homens que estão sendo investigados por esse homicídio em Valparaíso. Mas vale ressaltar que este crime, que pode ter alguma relação, ainda está sendo investigado pela polícia, assim como o caso de Valparaíso. Jéssica. A polícia, inclusive, é nosso último contato com o delegado, é que a polícia está nas ruas ainda em diligência para averiguar todas as questões envolvendo esse caso. O fato é que a noite realmente foi bastante violenta, movimentada, aqui na região de Aracatuba, em Valparaíso. Obrigada, viu Priscila.